rapaz foi feio correndo de mar correndo de mar bateu com a cabeça ali ó o velho assim travou em 120 correndo de mar ah rapaz oh ma foi o que aqui acidente não pode triscar não acidente dele aí eu conheço não pode triscar nele não vai ver quem é ei eu conheço ele ta bom é o Toinho é o Toinho é o filho do Caixão rapaz é triscar nele não caiu levanta ele aqui não pode não não foi acidente rapaz o que ele quebrou as costelas deixa ele aí ei ele está acidentado volta para o lugar volta no mesmo lugar rapaz está dormindo está esperando na ambulância está dormindo espera na ambulância deixa ele solta 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 não moço essa bicicleta aqui é minha rapaz eu emprestei a ele bota na cabeça eu emprestei a ele a bicicleta aqui não não deixa ai deixa ai deixa ai a perna estava de mim ele caiu no chão foi tu não está vendo não vei deixa eu ver ele caiu acidente olha machucou os ovos quebrou os dois chovei oh roberto eu mandei chamar tu aqui porque é o seguinte está acontecendo uma coisa tão chata entre nós dois hum chamei você para plantar os meios muito bem está plantadinho tudinho aí estão crescendo não é hum só que ai roberto começou a nascer mato no meio dos mil você não veio capinar e eu queria saber o que está acontecendo porque você é irresponsável você foi sem vergonha você sabe que se crescer mato no meio dos mil o mil não cresce que preste porque que você nunca mais voltou para capinar o senhor não me pagou nem o plantio o senhor não o que eu vim plantar ai que era para receber o senhor não pagou roberto eu sabia que tu era meu cenário mas deste jeito qualquer favorzinho que tu faz para mim eu tenho que te pagar e aquele dia que eu fui lá almoçar na tua casa eu não lavei o prato que eu comi e eu cobrei por o prato que eu lavei o senhor é o mínimo né só não não roberto eu acho que não dá mais para nós sermos amiga assim demais não capina ai depois que tu terminar de capinar eu acho que nós não vamos falar mais não porque tu é tu é meu cenário tudo tu quer dinheiro rapaz você quer capinar ainda é e depois de capinar eu acho que nós não quero amizade contigo mas não nem chada eu não tenho tudo ele quer na boca é que dá um rapaz não roberto não tenho nem dinheiro para comida que o senhor não me paga mesmo nem um almoço ou um lanche não traz eu mexo com restaurante mexo com restaurante tu está vendo eu com restaurante cala a boca eu vou dar um fim de vocês opa amigo vem cá rapaz eu estou com uma bocada boa para tu para mim dinheiro é quase dinheiro é melhor do que dinheiro esse carro aqui para mim seu irmão rapaz eu sou não é pai teu não é um avô que pai de vez em quando bate avô só dá presente vem cá vem cá é só tu pegar o carro e levar ele lá naquele matagal depois do outro lado do rio e fazer o que? e deixar lá de lá para frente já é teu vem cá vem cá pode ir barulho aí seu irmão não é nada não vai embora até logo marabá os cabra é doido para comprar essa bicicleta minha isso é uma monarca barra circular não vendo de jeito nenhum essa bicicleta aqui quando eu morava lá é no rio grande do sul eu participava direto de corrida lá ganhava troféu demais eu abusei de ganhar tanto troféu só em primeiro lugar de vez em quando eu deixava os cabra ganhar para eles se alegrar um pouquinho é tão tanto que eu aluguei dois galopão a coca cola tinha um galopão e outra empresa lá tinha um galopão acho que era a avenida a loja avenida parece dois galopão aluguei um em pareado do outro lá no rio grande do sul em porto alegre para mim aluguei esses dois galopão só para me guardar os troféus que eu ganhava não tinha onde eu botar minha casa era pequena aluguei os galopão e dois está lá alugado e os troféus dentro porque era troféu demais não cabia na minha casa se eu não tivesse esses galopão para alugar eu tinha que jogar fora aluguei os galopão estão lá guardadinho de boa tranquilo ai Roberto eu só tinha uma colher e um prumo construí essa bichona aqui em Palma sozinho? sozinho sem ajudante sem nada na hora que viram lá nos Estados Unidos que eu fiz essa bicha aqui acharam bonito fizeram olá do mesmo jeito da minha que eu fiz igualzinho e não falaram de eu para lá que foi eu que inventei copiaram do senhor e não pagaram nada copiaram eu e não pagaram nadinha nem falaram lá que essa aqui tem um nome no pé dela assim Ormar que fez e lá não botaram nem assim Ormar a ideia foi de Ormar não botaram ai agora eu estou caçando um advogado bom ai para nós entrar ai para mandar derrubar a estalta lá só é para só é para deixar em peça e botar meu nome senão vão me derrubar esse Estados Unidos né se quer dominar o mundo rapaz vou dizer um negócio para vocês esses cabos aqui começam a nascer em barbinha já pensa que é homem não é homem não o homem um homem mesmo ele sustenta duas três famílias no mínimo e nenhuma família sabe da outra ele tem três mulher e cada uma dessas mulheres tem sua família com ele e nenhuma sabe da outra ai esse é homem eu quando eu morava lá em colina eu sustentava duas famílias nenhuma sabia da outra criei os meninos tudinho cada qual se formou fazia o aniversário dos meninos tudinho e nunca ninguém descobriu estão descobrindo agora vocês aqui que eu estou falando mas se eu não falasse ninguém ia saber e dar assistência a todas as famílias você arrumasse o radar como é de arrumar isso ai? eu? e você quer aquelas vacinas que eu estou fazendo de vacinas na boia? não eu dou conta pô e gente rumo um serviço para mim uma capinação de um lote uma mudança qualquer coisa eu pego e faço eu estava planejando tomar uma agora de meia da tarde lá na esquina 10 meu gasto foi acabar viu? ai a Maria emborcou que disse que depois que ir embora que ainda funciona um mês conversa e a Maria emborcou aqui não funcionou não tem um serviço ai? rumo ai para mim? que eu estou precisando